Queria cantar isso, queria cantar aqui. Vou mostrar, vou mostrar uma... É que você falou que ia mostrar, ia mostrar... Mano, esse cara não trepe, viado. Eu vou mostrar um projeto diferente que eu fiz com o Murilo LT. Esse bicho ia amassar tanto no trepe. Isso aqui é novidade. Davi falou que tinha uma parecida com a... Bipolar? Bipolar, aqui. Mostra pra nós. Queria ver o Davi no trepezada. Isso aqui é um projeto diferente. Aqui fica melhor se eu colocar aqui? Fica. Põe o fone se você quiser ouvir. É uma coisa diferente. Vai lançar? Tamo vendo com quem nós vamos lançar isso. Acostumado em arrasar corações Brindado às suas emoções Safada às suas intenções Uma joia que vale milhões E ele não sabe perder Calabria Muda a melodia O orgulho predomina Mas os dois se amam Sai até faísca Em cima da cama Ele vive a vida E ela vive a dança Ninguém se ilude Vai mais... Agora Um coração gelado contra um coração de pedra Apaixonada Mas não dá o braço a torcer Parar de perder tempo Que até novela tem fim Eu sempre tô afim De ter um reprise com você Bem um sertanejinho Com um rapzinho Tá ligado? Caralho Caralho Tem muita música aqui Eu tinha curiosidade de ver você no trap Também Eu fiz uma música com o Cauê Fizemos uma música com o Riret Muito top Ela A gente fala de Amizade que cresceu com você Mas não aguentou ver seu sucesso Tá ligado? Da hora Fizemos um refrão Me viu cair, né? Cê foi cair, né? Tramou meu fim, Zé Mantive minha fé Segui sozinho Nessa caminhada Fumo sozinho Melhor da quebrada Pra quem não sabe Abel foi morto por cair, né? O irmão matou o outro na Bíblia Então a gente usa esse pedacinho aqui A música ficou muito fera Só vou mostrar um pedacinho Porque eu não posso mostrar tudo Senão a vitória me mata Maio, tem previsão de lançamento disso aí? A gente tá movendo ainda pra gravar um clipe Quero gravar um clipe Pica Surreal Essa daqui, ó Eu quero saber qual que é a próxima bomba Cauê, meu Deus do céu Canta muito isso, moleque Joga pão de elo na piscinha Tá saindo legal hoje? Tá Hum, nossa Cadê essa parte? Desde pequenininho Sou guerreiro maloqueiro Treinado pra seguir forte até o fim Eu vou adiantar porque eu não posso dar muito É, cadê você na hora que você entra? Aqui, eu entro nessa parte aqui A voz dele Eu venho bem grave, ó Já que a amizade já não existe mais Já não consigo confiar em ninguém Você cresceu comigo Você se fez amigo Me deixou no perigo Me deixou pra trás Já tem um tempo que eu tô firmão Já faz um tempo que meu tempo eu só gasto comigo Já tem uma cota que eu cortei os bicos que é falsão Já faz um tempo que o dinheiro virou meu amigo Já que a amizade morreu Aí não vou colocar inteira, tá ligado? Nossa, mano Ah, tem uma particularmente Que eu espero muito Inclusive foi Eu vi que você cantou a prévia dela No medley com o Kevin, mano Você até fala de uma rapazeira que tava te chamando de gordo na época Ah, é E essa música vai sair nunca? Mano, eu acho que ela Eu tô pra fazer um projeto foda nela, mano Mas você tem gravada ou não? Tem, tem uma voz passada já Tem uma voz passada Eu vou mostrar uma prévia aqui É a próxima? Eu acho que essa é foda Mas é o mesmo sentimento da bipolar? Não é o mesmo sentimento Eu acho... Eu não vou comparar as músicas Pra não criar uma expectativa muito grande Dá certo Mas vocês que tem que falar Então solta aí Essa aqui é um dos próximos projetos Nós vamos soltar Nesse projeto agora que a Vitória falou Cara, parece a Adele Murilo LT Eu botei os moleque pra fazer fight Amor, essa aqui eu vou ter que mostrar um pouquinho a mais Falar a verdade Por favor, mano Eu vou mudar o bagulho Agora Vem com as verdades Que a mentira não conhece Senta pra bandido Você não senta pra moleque Nossa Nossa Na hora que o bagulhinho vim, mano Caralho, viada Ajuda nós aí Nossa, mano Tem outra aqui Tem mais um monte É, eu tô disposto a ouvir A Vitória tá dizendo Ah, pelo amor de Deus Nossa, tem uma que tá vindo Eu, o Dom e o Rian, viado Sita, maluco Só um pedaço, só um comecinho Não, vou botar a versão que tava fazendo Tá fera, tá fera Ô, Davi, escreve uma pra mim aí pra eu ficar rico Faz o favor, mano É, mano, escreve uma pra gente Eu escrevo A Vitória desce e já Pô, amor Eu quero mais escrever Algumas pessoas aí Olha o Igão aí Olha o Igão aí Seu amigo aí Te ajudou lá Eu posso escrever Você que me ajudou Eu posso escrever Eu vou te dar dois caminhos, Igão Eu escrevo Você grava E eu levo como compositor Certo Eu escrevo Já aceitei Eu escrevo, você compra E você leva como compositor Ele não vai querer comprar Quanto que é É caro, né, pai Aí na conversa eu não parti Não parti? Não parti Não parti Sabe como eu prefiro? Ah Que aí Não dá, dos dois jeitos, pai Como você preferir mais, ó Você sai como compositor aí Essa aqui é canetamento Igão tá cantando agora, fala aí Eu vejo o seu sorriso Quando eu disse que ir embora Tá de deboche comigo Xinga, briga e joga fora Tava caçando Vou adiantar Pra vocês não escutar inteiro Oi, sabe o que é uma parada muito da hora, rapaziada, que vocês estão vendo agora? Que essas músicas, elas vão ser hit Vão fazer sucesso pra caralho E você viu antes isso aqui E você viu a previsão aqui? A previsão não A prévia A prévia Não, às vezes acontece muito isso comigo O artista vem aqui E às vezes a gente tomando uns gorozinho Fica aqui atrás A gente ouve várias Aí os caras ficam assim Aí, mano, escuta essa prévia aqui Essa é a próxima Aí depois o cara lança e é hit Eu, caralho, eu vi essa porra E tem uns caras que contam a história por trás da música Não, essa música aqui eu fiz quando eu fiz tal coisa Eu falei, tá, porra É, cara, a gente sabe A gente sabe de várias fitas Complicado Da música que, mano, é muito louco Como que você, o artista chega nessa Tem cada música, mano, você é louco Da viseira Tá feito um negócio, então Você vai compor, vai interpretar É isso, mano Eu tenho umas aqui já prontas Já pra passar pra frente Mas você não vai ficar que nem, ó Te mandei mensagem em setembro Você foi me responder agora em abril Eu não tinha visto, irmão Perdão mesmo, coração, mano É tanta coisa no direct É, direct é foda Não, mas Já era Vou sair daqui cantor foda Dá ver meu empresário, rapaziada A gente Caralho É, amanhã o Rodrigo já tá aqui A gente já concretiza já Não, vamos começar com o Rodrigo amanhã Se ele quiser comprar um pode Vamos vender pra ele Ó, essa aqui eu escrevi agora Agora? Não, agora não Não aqui É, agora que ele tá com a cabeça baixa Ele aqui, ó Já foi, agora Isso aí meteu louco Já Mas escrevi esse dia essa aqui, ó Cheia de papinho Cheia de história Mandou um vídeo Dançando de costa Hoje eu tô sozinho Solto com a meiota Somos vizinho Vizinha gostosa Pode ir pra Aí tem que ser nosso Me chamou Eu vou encostar Não vai se apaixonar O pai toca o terror Me chama que eu vou Tô de foguetão Só abre a porta Que uma louca chegou Cheio de tesão Cê fecha a porta Vou roubar seu coração Mas abre a porta Que uma louca chegou Nossa, velho Muito bom essas melodias Que ele faz, mano Não, já tá pronto Se você quiser gravar Tá pronto A produção tem que ver Vamos daqui pro estúdio? É isso, vambora Caralho, muito bom, mano Muito bom, muito bom Muito bom